Na BR-262, um homem de 43 anos, ele morreu depois de uma batida entre dois veículos no trecho de Maioaçu para a realeza. Olha, não, a imagem parada, né? Isso é uma fotografia, a imagem parada. Ela já causa pavor na gente, né? Provavelmente, aqui, aquele cilindro de GNV, né? Gás natural veicular, né? Olha onde foi parar. Aí, ó, o cilindro de GNV estava vazando, ele precisou ser colocado à margem da rodovia para evitar uma explosão, né? Aí vai batendo ali o produto específico para resfriar. É, agora eu não sei se essa água é decorrente da atuação do bombeiro ali ou se estava chovendo no momento. Mas quem vai contar detalhes para a gente aqui desse acidente trágico ali em Maioaçu, né? É na 116, né? Aliás, 116 não. 262, desculpa. É o Miguel que vai falar. Por favor, Miguel, boa tarde. Você tem informação? Olá, Nico. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão conosco pelo Balanço Geral. Só para a gente começar esta informação, este trecho, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, acontece muitos acidentes. Pois bem, a vítima desta batida entre dois veículos é André Leandro Teixeira Leal, de 43 anos. De acordo com as corporações que atenderam a ocorrência, ele morava na cidade de Abricampo, na zona da Mata Mineira. Fica bem perto de Maioaçu também. Pois bem, equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e SAMU foram mobilizadas para esta ocorrência. Ainda não se sabe o que provocou a batida entre os dois veículos. André Leandro morreu preso às ferragens do veículo que ele conduzia. Portanto, uma equipe do Corpo de Bombeiros utilizou os equipamentos para a remoção do corpo. E após os trabalhos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Maioaçu. Com o impacto da batida, de acordo com o boletim de ocorrência, o cilindro de gás começou a vazar. Então, para evitar o risco de explosão, as equipes colocaram o equipamento à margem da BR-262. Por causa do acidente, o trânsito ficou bloqueado nos dois sentidos por pelo menos uma hora e meia. E claro que os bombeiros militares também lavaram a rodovia porque começou a vazar combustível. Claro, isso também como uma forma de garantir a segurança e evitar que outros sinistros acontecessem neste trecho. Portanto, todos os trabalhos foram realizados. A gente vê aí nas imagens o estado em que os veículos ficaram bastante danificados. E agora as autoridades vão apurar o que de fato causou este acidente na BR-262, sentido ao distrito de Realeza, que pertence à cidade de Maioaçu. Pois bem, Nico, essas são as informações deste caso.